E um jovem de 21 anos morreu hoje cedo no acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Lucélia. A Grícia Bueno conta pra gente como é que foi esse acidente. Seja bem-vinda ao SBT Interior e um bom dia pra você, Grícia. Muito obrigada, Casa Grande. Bom dia pra você e bom dia a todos. Isso mesmo, um jovem de 21 anos de idade, ele morreu hoje cedo. O acidente, segundo a polícia rodoviária, foi por volta das 6h50 da manhã. O carro, conduzido por esse jovem de 21 anos, bateu de frente com um caminhão baú. Segundo ainda a polícia, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o condutor do caminhão, ele não teve nenhum ferimento. Ele chegou também a fazer o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo. Como vocês viram aí em algumas imagens, a pista chegou a ficar parcialmente interditada por conta do acidente. Ainda não se sabe a causa desse acidente, mas a polícia deve investigar o acidente, viu, Casa Grande? As imagens mostram um pouco ali, de maneira bem rápida, se puder colocar novamente, esse trecho que motoristas filmaram, gravaram aí o corpo de bombeiros fazendo resgate. Parte da pista é um local de pista dupla em um dos sentidos, de uma terceira faixa, melhor dizendo. Mas é um trecho de pista simples, com faixa contínua, ou seja, eventualmente, caso tenha tido algum tipo ali de ultrapassagem, a polícia vai investigar se a ultrapassagem foi correta ou não, se ela foi bem sinalizada ou não, ou até mesmo qual teria sido o motivo desse acidente. Infelizmente, a nossa região sempre com registros como esse, e a gente vai trazendo esses casos aí agora como esse que a Grícia trouxe. Obrigado por enquanto, viu, Grícia?